Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é muito especial Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo um pouco diferente Hoje eu vou fazer aqui um teste de personalidade Porque gosto muito de fazer teste de personalidade E acho muito engraçado os resultados que estão E sim, como é uma coisa que eu gosto de fazer Eu decidi compartilhar aqui com vocês O teste de personalidade que eu vou fazer hoje Ele é muito especial Porque é sobre uma série que eu gosto bastante Que é a série Miraculous Aventuras de Ladybug Eu gosto muito dessa série Sou completamente obcecada por esses tênis animados E ainda por cima agora estreou a segunda temporada E a segunda temporada está muito mais complexa A segunda temporada está muito boa mesmo E assim, para quem não vê esta série Eu recomendo bastante a ver Então, hoje eu vou fazer um teste de personalidade Para ver quem é que eu seria Na série Miraculous Aventuras de Ladybug Eu acho que vai ser um resultado muito engraçado E eu espero bem que me dê uma personagem boa O difícil não me dá o falcão traça Eu não importava ser o falcão traça Então, sem mais demoras, vamos lá Então, eu vou deixar o teste O link do teste na descrição Para vocês fazerem, tá? E assim, eu aposto que vai ser muito engraçado Eu já tenho aqui o teste aberto Olhem Vou começar então Estou muito acelerado Porque eu gosto muito, muito, muito Mesmo desta série Vamos ver quem é que eu seria Então pessoal, eu já tenho aqui Oh meu Deus, um anúncio Não, 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 não Eu já tenho aqui o teste E eu vou então começar a fazer Então, iniciar com isso Qual destas características você define Qual destas características define mais você? Sorridente, divertida Que esconde o seu verdadeiro eu Engraçada, amigável, desestada Emocionada ou séria Divertida, acho eu De todos estes poderes, qual gostaria de ter? Controlar tudo o que eu quisesse Voar, controlar o tempo Ficar invisível Qualquer conhecimento que eu desejava Teletransporte, criar paz da guerra Onde eu quisesse Talvez ficar invisível Acho que sim Três Qual a sua atividade favorita Todas as suas vidas abaixo? Assistir, sei lá Assistir séries Animes ou filmes Ficar sozinha a fazer qualquer coisa Ir à praia ou qualquer lugar livre Fazer um esporte Sair com amigos Ler, jogar ou ouvir música Ir à praia ou qualquer lugar livre Você é mais emocional? Racional Racional Oh meu Deus Quem é que será que eu sou? Eu sou o Adrião Ai eu não acredito Eu sabia que eu tinha de ser alguém assim Eu sabia Então pessoal foi este um vídeo Vídeo bem curtinho Só para descontrair E façam também o teste O link vai estar na descrição E depois digam-me o que é que Digam aqui em baixo nos comentários O que é que vos deu Pensava que ia dar uma personagem menos importante Como a Juleca Ou a Rose Mas deu uma Adriã Ao menos eu sou Um dos protagonistas da série Então só foi isso Não se esqueçam de deixar o gostei em baixo Se inscrever no canal E estar nas redes sociais Foi isso Espero que tenham gostado Um beijo para vocês e tchau E até a próxima